O Brasil é o único país da América Latina onde o Google mantém um escritório de engenharia. E em novembro a equipe vai ser dobrada. O anúncio foi feito durante a visita da presidenta Dilma Rousseff à Googleplex nos Estados Unidos. Essa foi a primeira vez que um presidente brasileiro esteve na sede do Google. Os projetos da Google para o Brasil foram apresentados à presidenta Dilma Rousseff pelo presidente executivo Eric Schmidt. A presidenta também conheceu o carro autônomo, que funciona sem motorista. Eu acabei de descer do futuro. É fantástico, porque você tem a impressão antes de entrar e andar que vai ser uma coisa insegura, mas não é. Acredito que eles estão num nível de desenvolvimento que eu jamais imaginei que houvesse. Em novembro, a Google vai inaugurar as novas instalações do Centro de Pesquisa que fica em Belo Horizonte, o único da América Latina, dobrando a quantidade de engenheiros que trabalham para a empresa no Brasil. Hoje, o Google de Belo Horizonte emprega mais de 100 engenheiros de sete países diferentes e de 12 estados brasileiros. A empresa também mantém um escritório em São Paulo, totalizando quase 700 funcionários no país. Estar aqui no Google, e nós tivemos uma conversa muito importante, não só por conta dessa experiência do carro sem automático, o carro inteiramente automático, mas, sobretudo, por várias outras informações e realizações que o Google pode fazer junto com o governo brasileiro e com a sociedade brasileira. Dou o exemplo que é essa parceria que eles assinaram com o SEBRAE, no sentido de garantir que as pequenas empresas, as micro e pequenas empresas brasileiras, que montam hoje, se você somar junto com o microempreendedor individual, monta 10 milhões, quase 10 milhões de unidades empresariais. Eles, obviamente, quando têm acesso à internet, quando podem utilizar a internet, seja para organizar seus negócios, seja para poder vender, seja para mostrar seus produtos, enfim, é algo que muda o patamar de negócios, aumenta os lucros, aumenta a renda, aumenta toda a perspectiva futura. No ano que vem, o Brasil vai abrigar uma unidade do Google Campus, um prédio de oito andares e com 4 mil metros quadrados, localizado na Avenida Paulista, e que vai oferecer locais de trabalho compartilhado e monitoria para as chamadas startups, pequenas empresas que conseguem crescer rapidamente, com baixo custo de manutenção inicial e que trabalham em ideias que possam gerar lucros cada vez maiores.